INTRO indo pra liga CL TOL relega trabalho bruxil Tchau Não é uma eu, eu to falando velho Foi naqueles que tá menos 50 lá pra A É, eu dei menos 50 no caso da Beto Olha esse tá aqui, conhece essa Ai, vou te falar, viu mesmo O cara tava no off ainda Olê, 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 olê Olha a festa na arquebanca, festa da galera Mesmo perdendo o jogo, tá acreditando Tá bonito de ver Tá bonito de ver, a torcida tá fazendo a parte dela Os jogadores em campo tem que acreditar e lutar Golêêê Bruno Fernandes Gara, gara pra empatar Gol Pra empatar o jogo Caralho, essa bala foi muito na cara Ah, igual essa que eu tomei Ô mano, jatão, que bala Como é que pegou na cara isso, velho Eu mexi, eu mexi Bota a mira, bota a mira Ai Ai Ai, eu só to errando Ai, ô, não é possível Não é possível Não Ah, não Não, me mata Não joga mais alp hoje De jeito nenhum Golido, colido? Que isso? Tem tudo? Ah, me dá essa comida aí, liminha Me dá comida aí, liminha Fires a second Suddenly, this is looking a lot better for Corey Who puts himself straight into a 1 vs 1 Can he win it against Quix? 10 seconds left, Quix Straight on the flank Coming in from Aps He's gone silent And Corey He might not have even suspected Aps As Quix He'll continue pushing Closer And closer Can he shut down the AWP Will he push into the AWP He'll spot him But he can't Take him down Corey An incredible One vs Eita Tem smoke aí, Zon Opa Porque quem que não quer ter a atenção do Gal, né? Ter a atenção do Gal é maravilhoso Um homem macho, um homem barbudo Um homem dos tempos modernos, né? Um homem de garba e elegância, um homem cheiroso Drop a caixa, alguém Uma caixa, alguém Drop, drop Eu tenho Que isso? Que isso? Ferrou tudo Meu irmão botou mute, velho Olha lá Perdeu a jogada Aqui é coletivo Coletivo mesmo Como tu tá? Feliz ano novo, adianto irmão Tu é, eu me teu humilde Feliz ano velho, né? A gente sempre dá feliz ano novo, né? Como todo mundo dá feliz ano novo? A gente nem sabe o que acontecer no próximo ano Feliz ano velho Que é o que passou Que a gente sabe o que aconteceu Se recuperar numa partida Que você tá muito difícil Basicamente Não faça merda Se concentra Não é a movimentação Tá aí, ó Esse é o de costas Aqui, ó Top mid é um Humilhado Humilhado E a live também Com certeza ajudou muita gente Ajudou a mim Tá ligado? Tipo, no meio do ano Meu pai pegou com o vídeo Nem falei isso pra ninguém E tipo Eu tava mal pra c**** Abrir a live Ficava de boa Tá ligado? Então Eu agradeço a todo mundo aí E ajudou também nesse ano E é f*** Muito f*** Não imaginava isso, tá ligado? Tantos carinhos de todo mundo Tem escada vindo Passou pra base TR Vai vindo a base TR, gente, hein Eu pego Vamos cobrar Passa branca lá Tem aí, Liminha Vai morrer, Liminha Ô, Liminha Ô, Liminha Tomei Voltou Ai Jeba Lindinho Na direita O Lindinho tá desfocado Tá desfocado Meu amigo Beleza, Lindinho Beleza Pô, você fala base Mas tem duas ouve Eu tô achando que ele tá pronto Pra te caber É, tem um ponto, viu? Realmente, tem um ponto Tem um ponto, tem um ponto Então, calma aí Fala, Liminha Porra, posso fazer uma pergunta aqui, Rebe? É que... Não Você é jogador, né? Então, tipo Quando eu tô jogando na... Na... Futebol Tipo, eu não sei Ninguém tem posição, né? Daí a gente fica andando assim Em círculo e tal Como que você sabe a posição Que você tem que ficar no campo? Não, não corre não, velho Não corre não, velho Você viu, bicho? Correndo O jogo tá pegado, hein, velho É pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Nossa, olha o karma 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 É lá, safe Ah não, velho Ah não, velho Ah não Ai, mocha os meia Você tirou a arena Sai na meia Doce, sai na meia Sai na meia Sai na meia Sai na meia Arena, arena Arena Que acess... Trapete, tapete, tapete Trapete, tapete 3x A Vox A Vox Eu vou mamar é você O Beleza Beleza O O O Presente Um beijo pra você, professor Um beijo pra minha família Ele tava sempre acreditando em mim Tá ligado, mano É nóis Tamo junto Achei fácil Flechei aí pro cê, Demilo Valeu O cara vem verde Nossa, velho Passa um pro verde Acabou aí, velho Checo deles, hein Trapete Vá Trapete Um beijo Meio Trapete 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 Vá Vá Trapete É um CES de qualidade, acabou, hein, velho, acabou. Rato, um. Pô, meu rato. Rato pro meio, vamo. Puxa. Golo meia. Passando o L. Nada é meio. Fica de pé, Babi. Peguei o meio, tinha vai. Tá vendo lá? Quase nada. Tinha que ser de Alpe daqui, eu acho, hein. Eu acho também. É, eu vou descer, então. Tá bom. Olha aqui você, Babi. Puxa, velho. Você viu ele? Vamos lá! Rá! 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 Na onda da dor, sem cair no maio, tentar escrever isso sem me frustrar, até descrever onde quero chegar, como pessoa, nem falo de fama, falo de deitar, tranquilo na cama, sem viver em coma, sendo passageiro, o que acontece, sem nada eu ter feito como um definível, um indefinível, como um julgado.